Eu acho que a palavra nesse dia seria, eu me sinto muito vitoriosa e resiliente, né? Então eu acho que só o fato de ser mulher já carrega o peso de várias outras coisas, né? Então, além de ser empreendedora, eu também sou engenheira, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Eu empreendi para ser mãe, né? A gente acha que a gente vai ter uma flexibilidade maior de tempo, realmente a gente vai, né? A gente vai, mas ser mãe é ser mãe em tempo integral, né? Então, as Unhas Cariocas, ela realmente proporcionou isso para mim, né? Então, a gente poder conseguir ali seguir nosso sonho, saber que não é fácil, mas saber que existem outras mulheres que sonham junto, né? Então, quando você vê uma cliente saindo super satisfeita, quando você vê uma colaboradora que conseguiu atingir uma meta que ela queria, quer, quer, sei lá, comprar um carro, quer comprar um móvel novo para casa, quer fazer uma festa legal para o filho de aniversário, é isso que me motiva para quando eu tenho esses dias desafiadores, sabe? Esses dias que são mais difíceis, né? Realmente. Então, se de repente eu puder dar uma dica, você mulher, você sim pode, você tem garra. Se você sonha e você acredita, você vai conseguir, né? Existem outras mulheres aí nesse caminho também. Então, se você empreender em algo que você ame, 50% do caminho você já tem. Então, acho que hoje eu tenho uma gerente, né? Que também está comigo há quase quatro anos e que ela sonhou também junto comigo, né? Então, são sonhos de mulheres envolvidas. Então, eu fico muito feliz no dia do empreendedorismo feminino de poder dar esse testemunho, né? No comecinho não foi fácil e cada dia tem um desafio diferente, mas hoje, com os resultados, eu me sinto feliz, sabe? Eu me sinto vitoriosa, eu me sinto resiliente e eu sinto, assim, que realmente existe um caminho do empreendedorismo feminino e eu fico muito feliz em fazer parte.